e, para tanto, aperte o comando registrar presença. Observando-se, a presença foi computada. A presidência nos teve o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera para aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proporções da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos 2677, de autoria de deputado, informando que foi autorizada a convocação de 3.855 candidatos para a sexta etapa do concurso da Polícia Penal regido pelo edital Sejuspe 2021, conforme ato administrativo publicado no dia 22 de julho de 2023. O requerimento 2678, de autoridade de deputado, informando que o concurso público ainda está em andamento com a realização da sexta etapa do curso de formação técnico-profissional, não existindo ainda aprovados. Ressaltou que, pelos meios oficiais previstos no edital, já foi anteriormente divulgado o calendário escolar com as atividades de formação dos grupamentos 1 e 2 CFTP. Salientou ainda que a convocação de mais de 1.358 candidatos aprovados na quinta etapa do concurso para a realização do CFTP implicará a necessidade de realização de um terceiro grupamento, cuja execução depende da observância de diversos procedimentos previstos na legislação aplicada, sendo inviável, antes do cumprimento desses ritos, o estabelecimento do respectivo calendário escolar e, por consequente, da previsão das demais datas. Concluiu, ressaltando que a homologação ocorrerá após a realização de todas as etapas e fases do certame e a consequente divulgação do resultado final. 2.779-2023, de autoridade do deputado, informando que foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais um ato de nomeação, no qual foram nomeados os 211 candidatos aprovados no concurso público para aprovimento dos cargos da carreira de assistente executivo de defesa social, auxiliar e educacional, sendo 190 candidatos classificados como ampla concorrência e 21 classificados como pessoas com deficiência, o PCD. Além disso, de acordo com o mesmo, foi publicado também no DOM a nomeação de 67 candidatos excedentes, dentre eles 62 candidatos classificados como ampla concorrência e 5 classificados como PCD. Logo, todos os candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas previsto no edital 01-2021 foram nomeados, acrescidos, inclusive, 67 candidatos excedentes. 2.869-2023, de autoria da deputada Lohana, informando que os servidores administrativos não serão incluídos na lei orgânica que sistematizará as atividades dos policiais penais, justificando a impossibilidade de atendimento ao pedido para que eles façam parte da comissão de elaboração da minuta da referida lei. 2.870-2023, de autoria da deputada Lohana, informando que a SEJUSP não possui gestão sobre a matéria e sugeriu o encaminhamento do pedido de nomeação da candidata Ludmila Gonçalves Guimarães, aprovada no cargo de médico legista, a PCMG. 2.973-2023, de autoria deste deputado, informando que publicou a resolução 65-2021, com o intuito de desburocratizar a agilização à concessão da cautela da arma de fogo, substituindo resolução anterior, que exigia uma grande quantidade de documentos e certidões para a Nasa do Pleito. Informou ainda que ainda existe déficit de armamento na instituição, o que dificulta o deferimento à cautela fixa de arma de fogo a todos os policiais penais ativos. Oficio da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativamente aos requerimentos 2.77-2078-2023, de autoria do deputado, informando que a pasta mais adequada para endereçamento da solicitação de convocação de excedentes para o concurso público da Polícia Penal é a SEJUSP. Oficio do Corpo de Bombeiros Militários de Minas Gerais, prestando informações relativamente aos requerimentos 2.782, de autoria das deputadas, informando que, de acordo com a diretriz nº 3, 2022 da instituição, em postos avançados, o quantitativo de bombeiros militares empenhados é justamente de quatro militares, não havendo previsão normativa para o emprego de 12 integrantes nessas frações da instituição. Informou ainda que, diante do déficit dos servidores existentes, tem reformulado os conceitos operacionais buscando evoluir a quantidade do atendimento por meio do emprego eficiente dos recursos humanos disponíveis, por fim, informou que realiza tratativas contínuas com o Governo do Estado para oportunizar a entrada de mais servidores na instituição por meio de concurso público, apresentando dois certames em andamento, que totalizarão a entrada de 324 soldados e 21 oficiais na instituição. Requerimento 2.865, de autoria dos deputados, informando que a instituição trabalha com déficit de recursos humanos de aproximadamente 28,95 e que o décimo Batalhão de Bombeiros Militar, o décimo BBM, possui déficit de efetivo próximo à média da cooperação. Destacou que, em relação ao quadro de praças, o batalhão possui quadro ligeiramente inferior aos valores da instituição, o que também ocorre com as graduações de soldados. Destacou que a recomposição do efetivo do CBMFG é foco de estudos constantes da cooperação, que realiza tratativas junto ao Governo do Estado para a entrada de novos militares por meio dos concursos públicos. Frisou que há previsão de ingresso de novos militares em 2023, sendo 21 vagas de oficiais em agosto, e 324 vagas de soldados de bombeiros militares em outubro. Salientou que, no ano de 2022, foram feitas distribuições de efetivo provenientes dos diversos cursos concluídos. Tendo sido contemplados a sede do 10 BBM, e suas frações subordinadas foram oito militares. Requerimento 2.871. 2.871 de autoria, desde o deputado, informando que a promoção e a graduação de subterno em 2023 respeitará o estabelecido, no parágrafo 2º do artigo 233 do Estatuto dos Militares Estaduais, o que preserva os direitos militares com o número final de promoções adequando ao tamanho de cada turma inserida no processo. Ofícios da Polícia Civil de Minas Gerais prestando informações relativamente aos requerimentos. 2.870, de autoria da deputada Lohane, informando que Ludmila Gonçalves Guimarães compareceu ao Diretor de Administração Pessoal em 11 do 8, e requeriu a prorrogação de sua aposta por mais de 30 dias, o que foi definido pela Diretoria. 3.249, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, informando que a unidade policial da região da Avenida Brasília, Santa Luzia, estaurou 43 procedimentos referentes a crimes de furto ocorridos no bairro São Benedito em 2023, sendo que oito estão em tramitação, e os demais foram finalizados e encaminhados ao Poder Judiciário. Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento. 2.873, de autoria do deputado, informando que não foram identificados nos processos de promoção de policiais de serviço, pendência em relação às análises técnicas. Informou ainda que os atos de promoção relativos aos pleitos já analisados já foram devidamente publicados. Por fim, quanto à pendência relativa a valores em atraso, esclareceu que, em decorrência da crise financeira vivida pelo Estado, há vários anos foram estabelecidas restrições para o pagamento retroativo dessas verbas, sendo necessária autorização específica para quitação dos referidos valores após avaliação de disponibilidade financeira assomentária. Cópia da resposta ao requerimento 2.873. 2.905, de autoria do deputado, informando que foi assegurado ao servidor público Escrivão Márcio de Paiva Pereira quanto à sua passagem para a inatividade, o direito de requerer a conversão em espécie das férias-prêmios adquiridas até 29 de 2 de 2004 e não gozado. Conversão de férias-prêmios em espécie é direito previsto no artigo 117, o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. Sendo assim, o crédito do servidor com o Estado se constitui apenas com a publicação da conversão em espécie do saldo de férias-prêmios quanto de sua aposentadoria. Insatou que a CEPAG não dispõe de elementos individualizados a respeito da vida funcional ou financeira dos servidores estaduais. Sendo que as atividades de gestão da unidade de pessoas de elaboração da folha de pagamento estão sob a guarda e gestão da unidade de pagamento de pessoal dos respectivos órgãos e entidades, cumprindo a Polícia Civil nesse caso, prestar informações específicas e individuais em relação ao servidor. Peço à consultoria que elabore o requerimento dirigido à Polícia Civil, uma vez que a resposta da CEPAG ao requerimento 2.905-2023, informou que a competência é da Polícia Civil. Ofícios da Polícia Militar de Minas Gerais prestando informações relativas ao requerimento 2.874 de autoridade e deputada, informando que buscará direcionar uma viatura modelo caminhonete com cela e rádio nas aquisições futuras. Ressaltou que o município de Passos e Minas já possui duas caminhonetes para o patrulhamento rural. 2.903-2023, autoridade e deputado, informando que a solicitação para prever e divulgar para o ano 2024 vagas para o curso de habilitação dos oficiais especialistas, busca será analisada por ocasião da distribuição das vagas do próximo concurso. A presidência suspende os trabalhos por cinco minutos para entendimento. Em primeiro turno, de autoridade do deputado doutor Jean Freire, que dispõe sobre a implantação do sistema de vídeo e áudio nas reaturas e uniformes policiais na forma que menciona. Na qualidade relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. De autoridade do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a implantação de sistema de vídeo e áudio nas reaturas e uniformes policiais, tendo sido distribuídas as comissões de construção de justiça, segurança pública, direitos humanos, de fiscalização financeira e orçamentária. Em sua análise preliminar, a comissão de construção de justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade e licidade da proposta na forma do substitutivo número um que apresentou. Durante a tramitação, por apresentar objeto semelhante, foi anexada a proposição do projeto de lei nº 187 de 2023, segundo o previsto para o segundo do artigo 173 do reino interno. Cabe agora a essa comissão emitir parecer quanto ao método do projeto nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 e deciso 15 do regimento interno. Fundamentação. A proposta em comento visa a implantação de sistema de vídeo e áudio em viaturas e uniformes policiais para isso nos termos do seu artigo 1º. O projeto autoriza o Poder Executivo a autorizar câmaras de vídeo e de áudio nas viaturas policiais utilizadas nas áreas de segurança pública e defesa civil e a instalar microcâmaras nos uniformes de policiais militares e policiais civis da coordenadoria de recursos especiais core, sendo que tais equipamentos atenderão preferencialmente ao formato Full HD ou a um formato que resguarde a qualidade da imagem e áudio. O artigo 2º estabelece a instalação das câmaras nas viaturas policiais já adquiridas de forma gradativa com o quantitativo definido conforme o planejamento da Secretaria Estado de Justiça e Segurança Pública em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil dentro do prazo de um ano contado da data da publicação da futura lei. Em 2º o artigo 3º as câmaras e as microcâmaras serão integradas ao sistema de comunicação central dos órgãos de segurança pública com transmissão de imagens e som em formato digital. Por fim, o artigo 4º fixa que as imagens serão arquivadas pelo período de 5 anos podendo ser utilizadas para atender demandas judiciais administrativas. Em sua análise preliminar a Comissão de Constituição e Justiça avaliou que a matéria é abarcada pela competência legislativa residual atribuída ao Estado pelo artigo 25 paráfro 1º da Constituição da República e nesistindo óbvios constitucional quanto a sua disciplina. Sustentou ainda que a proposta se ajusta à iniciativa legislativa parlamentar por isso que o tema não se enquadra nos conteúdos expressamente reservados ao governador e a outras autoridades pela Constituição Mineira. Porém, aquela comissão entendeu pertinente a alteração do projeto por meio da apresentação do substitutivo número 1 de forma a afastar pontos reservados ao Poder Executivo. Sobretudo, o que se refere a menções sobre os aspectos técnicos e a utilização dos equipamentos substitutivos ainda suprimiu o caráter autorizativo intrínsego à proposição original passando a estabelecer a obrigatoriedade da instalação de câmeras em viaturas e uniformes policiais e explicitou no texto a necessidade de adoção orçamentária específica condicionada a disponibilidade financeira para a implementação da futura lei. porém, nem aquela comissão, entendeu, pertinente a alteração do projeto por meio de apresentação dos produtivos, de forma a afastar os pontos. Bom, aqui já foi lido. Quanto ao tema, cumpre nos registrar que a utilização de câmaras por integrantes das Forças de Segurança, particularmente pela Polícia Militar Minas Gerais, constitui medida que tem sido paulatilamente adotada no Estado. Segundo informações divulgadas no site da PMG, em 13 de 12 de 2022, havia disponíveis e em funcionamento, naquela época, 1.040 câmaras destinadas ao fardamento policiais militares para utilização por cerca de 4 mil policiais em turnos alternados em todas as regiões do Estado, com a tecnologia que incluía acesso à internet e capacidade de filmar, fotografar, transmitir em tempo real e indicar a localização dos policiais por georreferenciamento. O conteúdo, portanto, não é novo. Não obstante, cabe a essa comissão a análise minuciosa do escopo da proposição, bem como dos dispositivos que estruturaram tanto o projeto original quanto ao substitutivo número 1, com avaliação e contrapartida de sua pertinência e oportunidade de pronto. Aliás, nos deparamos com ópticos jurídicos formais que evam a possibilidade da regular tramitação da matéria, mas também atinge diretamente a conveniência e o mérito da proposta. Assim, uma abordagem em relação ao mérito se apresenta imprescindível. Trata-se da real aplicabilidade ou inaplicabilidade das disposições previstas no projeto de lei e, por consequência, na futura lei, em seus efeitos, no que toca as funções típicas de segurança pública. É imprescindível considerarmos, para avaliação da matéria, que a atividade cotidiana de policiamento extensivo exige uma relação de confiança entre os policiais militares e a população. O patrulhamento de outurno de vilas, agromeladas e favelas requer atuação de proximidade, sendo inequívoco que os policiais militares precisam alcançar e dialogar com todas as pessoas das comunidades atendidas, desde as donas de casa, passando por proprietários de trabalhadores do comércio local e motoristas de aplicativo, de táxi, por exemplo, para o exercício de suas funções. O policiamento, ratificamos, sempre envolve uma vivência e uma relação de proximidade e confiança, pressupostos essenciais para a sensação de segurança das pessoas envolvidas e para o êxito das abordagens e das operações policiais. Essa relação de confiança é que possibilita o acesso à informação, o componente imprescindível à atividade policial, sobretudo à localização de alvos. É certo que todas as ações demandam informações de terceiro, já que são essas informações que permitem ou propiciam aos policiais, em particular aos militares, identificar, conhecer a movimentação e os modos operantes a capturar criminosos. Grande parte das prisões realizadas nas ruas, a partir da atividade de policiamento extensivo, são possibilitadas pelas informações coletadas. Não restam dúvidas. Assim, a perspectiva da imprecidibilidade das informações para a prevenção e o combate à criminalidade, informações prestadas pelos cidadãos a partir da relação de confiança com os policiais, deve ser entendida como um elemento importante para a discussão em torno da conveniência do projeto em tela. Há que se considerar que a presença de câmaras no fardamento pode desencadear ou aprofundar nas pessoas a serem ouvidas pelos policiais militares com receio de falar e de prestar as informações solicitadas, já que a suposta informação ultrapassa ou extrapola, de alguma maneira e em algum grau, a privacidade da conversa. A possibilidade de registro da imagem e do relato do informante pode recair sobre como fator de intimidação, em prejuízo do atendimento às ocorrências e do sucesso das ações policiais. A intimidação sentida, cumpre ressaltar, não se apresenta em casos isolados. Pelo contrário, o receio de moradores e comerciantes a serem apontados como X9 em suas localidades e sofrerem represárias das mais diversas formas e dos mais diversos criminosos é uma conhecida realidade na grande maioria das cidades do Estado do país. Pois bem, para além do aduzido a fim de colher outro subsídio para a devida apreciação da matéria, foram solicitadas à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública ao Comando-Geral da PMMG e a chefia da Polícia Civil informações pormenorizadas sobre o uso de câmeras em viaturas de fardas e uniformes, além de esclarecimento em torno da conformidade da proposição sob a ótica desses órgãos. Tendo em vista que a utilização de câmeras em viaturas de fardamento tem ocorrido, principalmente no âmbito da PMG, consideramos relevante anotar o posicionamento apresentado pela corporação por meio da nota Tego, ratificada pelo então Comandante-Geral da Instituição, Coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, em setembro de 2021. Ao manifestar-se sobre a proposição em especial, sobre o substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, o Comando-Geral abordou a ocorrência de inconstitucionalidade, tendo em vista existirem disposições sobre as ações de providência a cargo de órgãos do Executivo, inclusive com a interferência na metodologia de trabalho nos procedimentos operacionais da Polícia Civil e Militar. Quanto ao mérito, entre outros aspectos, a cooperação registrou que o portfólio da PMG elenca diversos serviços com naturezas diversas de atendimento, pelo que não se faz necessária nem funcional, a utilização de câmaras do uniforme de todos os policiais. Outro ponto ressaltado refere-se aos custos da aparelhagem para o cumprimento previsto no projeto. Consta na nota técnica que, de acordo com o levantamento de preço realizado, o valor total dessa prospecção seria de aproximadamente R$ 75,6 milhões para aquisição de câmaras, despesas de capital, ou R$ 189 milhões para contratação de serviços por 30 meses, despesas de custeio. Para a corporação, a instalação de câmaras de vídeo e áudio nas viaturas e nos uniformes dos policiais do Estado, além da tecnologia para arquivamento das imagens captadas, imporão custos financeiros para o Estado que não foram levados em consideração no projeto de lei. Foi ainda informado que, em vários serviços no portfólio da PMG, em algumas unidades, já tem sido feita a aquisição de câmaras de vídeo para utilização em uniformes e viaturas com base em recursos oriundos de fontes alternativas ao orçamento ordinário. A corporação registrou, assim, que as medidas previstas no projeto em sua versão original ou na forma do substitutivo número 1 demandam o maior planejamento, além de indicação da fonte de custeio, posicionando-se, então, contrariamente à sua aprovação. O posicionamento acima do escrito trazido pela PMG soma-se aos argumentos inicialmente apresentados acerca do efeito ou das consequências da legislação a ser produzida somente sob a matéria, além da necessária atenção ao ponto já destacado, a coleta de informações como elemento substancial para as ações de policiamento acessível, a partir da relação de confiança entre policiais e sociedade, ressaltamos que defendemos as prerrogativas exclusivas das forças de segurança quanto à forma de atuação das equipes na execução das diferentes modalidades de policiamento e investigação. A elas, forças de segurança, cabe a definição para prioridades, inclusive, acerca da aquisição de equipamentos das condições e circunstâncias para o uso desses equipamentos e por quais profissionais, além dos treinamentos e investimentos necessários. A efetividade das ações de segurança pública e as estratégias de atuação desse, desde o policiamento extensivo até a fase investigativa, passarão necessariamente pelo planejamento e pela expertise das instituições de segurança, o que deve ser observado também no âmbito do processo legislativo. Assim, tendo como base todo o arrasoado acima, avaliamos que a proposição, para além de eventuais incongruências de vista de ordem formal e jurídica, é também inoportuna em relação ao mérito. Por fim, observando-se, o artigo 7.3, parágrafo 3º do Regimento Interno, cumpre a essa comissão, se pronunciar também sobre o projeto de lei 187 de 2023, de autoridade do deputado Caporezzo, a qual dispõe sob o uso facultativo de câmaras de monitoramento de vídeo e áudio nos uniformes da Polícia Militar, Bombeiros Militar, Polícia Civil e Polícia Penal, agentes sócio-educativos e demais membros da Segurança Pública Mineira e da outras providências. Assinalamos, então, que todo o arrasoado apresentado se aplica igualmente ao projeto anexado, tendo em vista a semelhança que guarda com a proposição sobre análise. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei 2.684 de 2021, sala das comissões, 17 de outubro de 2023. Este é o nosso parecer. Em discussão, parecer. Em cessa discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados, com a prova permaneça como cinco anos. Aprovado, parecer. Faça-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Faça a presidência dos trabalhos. Faça a presidência dos trabalhos ao deputado Coronel Sandro para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência da comissão. Devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para fazer a leitura de requerimentos de sua autoria. O primeiro requerimento seja encaminhado ao comando-geral do Corpo de Bombeiros Militários de Minas Gerais. Pedir providência para que seja disponibilizado um caminhão de combate a incêndio ao agrupamento do Corpo de Bombeiros na cidade de Sacramento. Segundo requerimento. O deputado que subscreve a queda de vossa serena dos termos regimentais seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais. Pedir providência para proceder à transferência da Sargento PM Cláudia Helena Vieira de Souza número 141-904-13. Atualmente lotada no terceiro pelotão da 29ª Companhia do 11º Batalhão da 12ª RPM na cidade de Mutum para o primeiro pelotão da 15ª Companhia Independente da 8ª RPM localizada na cidade de Aimorés. Uma vez que a Sargento PM Cláudia foi diagnosticada com uma hérnia tendo que ser submetida à cirurgia de endoscopia de coluna após a realização da cirurgia. Também que seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido por evidência para a destinação de uma viatura de grande porte contra a ação 4x4 à 7ª Companhia Independente do Meio Ambiente da cidade de Minópolis. Seja também encaminhado ao Comitê de Orçamento de Finanças e ao Comandante-Geral da Polícia Militar com Bombeiros Militar de Minas Gerais. Pedido por evidência para que seja autorizada a convocação imediata de todos os candidatos de excedência para o concurso público referente ao edital CBM-MG 28-2022, CFSD especialista de 2023, tendo em vista a insuficiência das vagas previstas nesse edital. Em votação, os requerimentos. Deputados, que o aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. A presidência suspende os trabalhos por prazo indeterminado. Prazo do Coronel Sandro Eduardo Azevedo. Na data de ontem, durante a audiência pública para cobrar do governo, a publicação pelos meios eletrônicos e o ofício à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, sobre qual foi o índice de inflação aferido pelo governo do Estado referente ao ano de 2022, nós tivemos como resposta que os secretários não iriam cumprir a lei. Então, é uma desobediência e um afronto ao Poder Legislativo e secretário de Estado tem obrigações legais. Com base nisso e de comum acordo entre os parlamentares, elaboramos os seguintes requerimentos. Primeiro requerimento. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso III, alinhado ao Regimento Interno, seja encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça, pedido de providência, para considerando as declarações efetivadas pelo secretário de Estado de Fazenda e pela secretária de Planejamento e Gestão, durante a audiência pública desta comissão, realizada em 16 de 10 de 2023, em que afirmaram que não darão cumprimento ao disposto da Lei 24.260, de 26 de 12 de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores, em clara desobediência à norma em vigor, adotar as medidas legais pertinentes, considerando-se a inobservância ou infração aos pressupostos da Lei Federal 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Por oportuno, constamos abaixo o integral conteúdo da mencionada Lei 24.260, de 26 de 12 de 2022. Lei 24.260, de 26 de 12 de 2022, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores. O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, em seu nome, nos termos do parágrafo 8º do artigo 70 da Constituição do Estado, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo divulgará até o último dia ou último mês de janeiro de cada ano o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores a que se refere o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República relativo ao exercício anterior. Parágrafo 1º. A divulgação a que se refere o CAP será realizada na internet e em outros canais de comunicação. Parágrafo 2º. As informações a que se refere o CAP serão enviadas pelo Poder Executivo à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano. Vai assinado o deputado Sargento Rodrigues, deputado Coronel Sando e deputado Eduardo Azevedo. Segundo requerimento, seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pedir de providência para considerando as declarações efetivadas pelo secretário de Estado de Fazenda e pela secretária de Estado de Planejamento e Gestão durante a audiência pública dessa comissão em 16 de 10 de 2023 em que afirmaram que não darão cumprimento ao disposto na Lei nº 24.260 de 26 de 12 de 2022 que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores em clara desobediência à norma e vigor adotar as medidas legais pertinentes junto à Procuradoria dessa Casa considerando-se a inobservância ou a infração aos pressupostos da Lei nº 8.429 de 1992 que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição da República e da outras providências por oportuno constamos abaixo o integral conteúdo da mencionada lei em votação os dois requerimentos os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado outro requerimento os deputados deputados coronel Santos sargento Rodrigues Eduardo Azevedo seletivo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública os deputados que subscrevem requerem nos termos do artigo 103 seja formulado manifestação de apoio ao Estado de Israel e solidariedade ao povo israelense pelos ataques terroristas perpetrados pelo grupo Hamas bem como repúdio à postura adotada pelo governo brasileiro ao não classificar o Hamas como grupo terrorista é que era ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Ministério das Relações Exteriores à Embaixada de Israel no Brasil ao Conselho de Direitos Humanos da ONU e à Comissão de Direitos Humanos e Legislativa participativa do Senado Federal à Comissão de Direitos Humanos cometeram os seguintes crimes primeiro primeiro invasão do Estado Independente segundo assassinato terceiro estupro quarto destruição de patrimônio quinto pânico em geral sexto sequestro de mulheres homens e crianças e mais hediondo embora isso tudo seja hediondo eles assassinaram bebês famílias inteiras que estavam em bânkers se protegendo e ainda decapitaram alguns bebês pois bem é um ataque terrorista considerado assim por quase todo o mundo livre exceto pelo governo brasileiro que ainda insiste em não classificar o grupo terrorista Hamas como aquilo que ele é um grupo terrorista mas é uma posição histórica porque em 2021 por exemplo uma dezena de parlamentares do PT assinaram um manifesto contra a ONU classificar o Hamas como terrorista ora quem apoia terrorista na minha avaliação é terrorista também porque não tem explicação enquanto todos nós aqui estamos juntando forças nos solidarizando com Israel com o seu povo com os mais de 150 sequestrados que estão lá em poder do Hamas estão sendo usados como propaganda para sensibilizar o ocidente o governo brasileiro não classifica o Hamas como terrorista e para piorar o partido dos trabalhadores o PT que dá sustentação ao governo brasileiro atual emite uma nota em que de forma genérica condena os ataques dos dois lados mas chama Israel de genocida numa evidente passação de pano e contemporização com aqueles que não merecem os terroristas do Hamas então senhor presidente para encerrar eu lamento essa postura do governo brasileiro uma postura desonrosa de quem não tem nenhum amor pela vida e do próximo uma postura que envergonha o Brasil no cenário internacional mas uma postura concentrânea e digna com o que é o governo do PT no cenário internacional também é um anão diplomático não tem quaisquer relevância no cenário internacional e a gente lamenta isso porque o Brasil deveria sim ocupar um papel de destaque e principalmente agora que é o presidente no conselho de segurança da ONU no período rotativo lamentável fica aqui registrada a minha indignação por essa postura do partido dos trabalhadores e do governo brasileiro e mais uma vez minha solidariedade ao povo de Israel libertem os sequestrados Hamas é terrorista em votação ou requerimento senhores deputados com a prova permaneça como se encontra aprovado outro requerimento deputado Coranão Santo que seja encaminhado ao procurador-geral de justiça do Ministério Público de Minas Gerais e ao chefe da Polícia Civil pedidos de informações sobre a existência de procedimentos instaurados no âmbito das mencionadas instituições com a finalidade de apurar eventual ocorrência de abusos sofridos pela influencer Carol Heller com esclarecimento caso existam sobre o andamento das averiguações deputado Coranel Sando em votação ao requerimento para encaminhar senhor presidente desculpe para encaminhar a senhora tem a palavra eu vou ser rápido porque a homenagem que eu quero fazer a Carol será depois disso aqui mas nós sempre soubemos em governador Valadares por relato da própria Carol que ela tinha sofrido abusos sexuais na sua infância coisas terríveis e que nós sempre conversávamos sobre isso eu com ela e com outras pessoas ela com outras pessoas e naquele momento lá há cinco anos quando ela veio se juntar a minha campanha do presidente Bolsonaro nas eleições de 2018 ela nunca havia feito denúncia só que recentemente eu obtive a informação e acredito que ela tenha até publicado nas suas redes ela fez a denúncia dos abusos sofridos dos abusos sexuais que ela teria sofrido na sua infância em decorrência disso senhor presidente é que eu proponho esse requerimento para consultar aos órgãos responsáveis pela apuração de crimes em Minas Gerais que são a polícia civil e o ministério público se realmente há algum procedimento instaurado para apurar esses eventuais abusos que a Carol Welle tenha sofrido e se há essa investigação é como estão as investigações essa é a minha razão embora ela não esteja mais aqui conosco mas é o que nós podemos fazer para fazer justiça às atrocidades que eventualmente ela tenha sofrido na infância e até na adolescência eu peço a aprovação do requerimento em votação o requerimento senhores deputados que eu aprovo permaneço com 5 anos aprovado o requerimento com a palavra pela ordem do deputado coronel Sandro sou presente na última quinta-feira eu estava na minha casa e fui apanhado de surpreso com uma em princípio uma informação preocupante a Carol Weller que foi minha assessora em 2019 aqui nessa casa e depois foi funcionária da empresa brasileira de comunicações no Rio de Janeiro no governo Bolsonaro e atualmente e depois ela era assessora do deputado estadual lá em São Paulo ela publicou nas suas redes uma mensagem muito muito ruim naquele momento eu classifiquei em regra ela dizia sinto muito não aguento mais perdi suicídio bombeiros na rua e deu o endereço dela e pediu perdão a todos aqueles que a amavam perfeito essa foi a publicação já no final da noite de quinta-feira e logo depois nós obtivemos a informação então assim eu conheci um pouco a Carol Weller quando ela veio dos Estados Unidos onde estava já há algum tempo para se juntar a minha campanha em 2018 e a do presidente era uma pessoa doce amorosa cativante mas sofrida apresentava eventualmente quadros depressivos mas nunca deixou de ser um ser humano muito bom só que ela perdeu a batalha porque eu sei que ela sofreu muito na vida e foi tentando levar a sua vida participando de movimentos políticos influenciando outras pessoas e perdeu a batalha e infelizmente nos deixou eu faço esse registro aqui senhor presidente para fazer justiça a uma pessoa que muito me ajudou a uma pessoa que não teve as oportunidades adequadas na vida mas mesmo assim conseguiu se sair muito bem em alguns momentos mas não em todos ela deixou uma família que está sofrendo muito em governador Valadares deixou amigos deixou fãs no Brasil inteiro que sofrem por ela então eu gostaria ao fazer essa homenagem aqui a Carol Weller nossa assessora por um período nossa bolsonarista querida nossa influencer nossa ativista política que muito contribuiu para a causa da direita e do conservadorismo aqui em Minas Gerais e no Brasil eu faço para deixar registrado nos anais dessa casa que um dia ela passou por aqui e passou muito bem eu peço a vossa excelência um minuto de silêncio em memória dela e assim eu encerro a minha fala presidência acata a solicitação do deputado coronel Sandro e de pé para que façamos um minuto de silêncio e aí E aí E aí Registra-se as palavras do deputado Coronel Sando. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados do público presente. Desconvoca a reunião extraordinária prevista para as 11h30. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. Amanhã, às 10h, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.